Eu sempre pensei que houvesse um ciclo meio natural entre gerações. Primeiro se pega os jovens aí de 14 a 20 anos ou 20 e poucos anos, que se revoltam contra o sistema, que se rebelam contra o sistema, que querem mudar as coisas, que querem transformar o mundo, e depois se encaretam, depois se enquadram no sistema, depois entram num trabalho, entram numa profissão, começam a criar uma família, compram uma casa, compram um carro, e viram os caretões, se tornam conservadores. Então, pra mim, essa era a dinâmica natural, normal, da realidade, desde os princípios dos tempos. Rebelião, conformismo e conservadorismo. Você se adequa, você se adapta, você entra no jogo. Mas o que eu tenho visto agora é uma geração inteira, ou pelo menos muitos jovens conservadores no Brasil, e eu acho isso um pouco deprimente, e me deixa um pouco estarrecido, porque ser conservador aos 18 anos é perder a oportunidade de você, naquele momento que você mais tem energia, de lutar pra uma coisa que vale a pena ser lutada, ou de tentar transformar as injustiças, de tentar transformar a realidade pra algo que pareça ser melhor. Embora nem sempre seja, mas que pelo menos pareça ser melhor. Ser alguém que quer manter o sistema, que quer perpetuar o sistema, me parece um pouco estranho. Eu digo isso porque eu fui um jovem conservador, bem, não fui um jovem conservador porque eu não tinha essa noção de conservadorismo na época, eu era mais classicista, então eu valorizava o passado, valorizava a renascença, valorizava o romantismo, o classicismo, então eu não era um jovem conservador no sentido que eu queria manter a sociedade como tal, mas eu olhava pra trás, olhava pro passado mais remoto, onde aparentemente as coisas eram melhores. Então eu não era um conservador nesses moldes atuais, como ideologia, né? E por outro lado, todos os meus amigos, quase todos os meus amigos eram revoltados, eles eram... muitos deles eram punks, muitos deles eram roqueiros, eu também era roqueiro, eu também via com admiração Woodstock, via os anos 60 com muita admiração, porque foi um momento de libertação, um momento de transformação, mas eu não tinha esse perfil. Então eu acompanhava meus amigos nesses momentos deles, né? Todos com roupa rasgada, alguns até com moicano às vezes, ou tentavam fazer moicano, mas eu não fazia parte disso, eu estava junto com eles, mas eu não tinha essa revolta. Então talvez eu pense nisso, porque em oposição à minha mãe, minha mãe era mais liberal, era mais despachada, mais moderninha, e eu, talvez em oposição a isso, já era mais caretão, e não queria fazer esse tipo de coisa. Eu fui me revoltar mesmo, acho que eu tinha uns 30 anos, e ser um velho revoltado é tão deprimente quanto um jovem careta. Então eu vejo esses jovens aí agora, adolescentes, conservadores, e eu fico pensando, quando é que eles vão se revoltar? Porque em algum momento vai surgir essa necessidade, eu acho. Em algum momento as pessoas vão olhar assim, mas isso aqui eu defendi durante toda a minha vida, talvez eu fosse para os meus pais, que eram mais liberais também, ou que talvez fossem até de esquerda, fui para esse lado pensando que era certo, mas agora, com 40 anos, eu vejo que eu devia ter lutado por outros ideais. Talvez essa geração de jovens conservadores, em algum momento, vão se tornar velhos revolucionários. Mas eu realmente penso que ser um jovem defendendo o sistema é desperdiçar a sua juventude. Pois como eu disse, a vida vai se encarregar de a gente encaretar, a vida vai se encarregar de pôr você nos trilhos, e fazer você seguir o esquemão. E eu vi isso com todos os meus amigos que eram punks, que eram roqueiros, que eram revolucionários, revoltados, todos eles entraram no esquemão, todos eles se adequaram à vida normal das demais pessoas e não continuaram punks. É como diz o ditado, aos 15 incendiários, aos 30 bombeiros. E me parece que foi um processo normal, embora aparentemente não seja bem assim, não seja tão mecânico assim e que a gente pode esperar coisas diferentes. Quero saber de você que está assistindo aqui, como é que você se definiria quando jovem, se você era um conservador quando você tinha seus 15, 20 anos, ou se você era revoltado, se você tentava mudar o sistema para uma coisa diferente. Conta no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, me diga o que você pensa, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!